O Povo Fala Nós dois somos amantes E nossas franças de amor são tão bacanas Durante o dia a gente faz o não ser quente Durante a noite dormimos na mesma cama Você é casada e desvitada, mas eu te amo Eu tenho apenas 18 anos, já não penso em ninguém O que importa é que eu te amo e você me ama E se dormimos na mesma cama e que entre nós está tudo bem Você é casada e desvitada, mas eu te amo Eu tenho apenas 18 anos, já não penso em ninguém O que importa é que eu te amo e você me ama E se dormimos na mesma cama e que entre nós está tudo bem